Agora vamos alterar o nível do Supermarket Simulator Vamos abrir uma pasta qualquer Vamos pesquisar app data Exatamente como estou a escrever Depois andamos aqui uma para trás Vamos ao nosso local Vamos ao nosso save Temos os dois saves Vamos abrir como Primeiro vou abrir o Supermarket Simulator Vamos abrir o Supermarket Simulator Para vermos o nível do jogo Não, não, não Vamos continuar Vamos continuar aqui Eu no vídeo anterior ensinei como se coloca o dinheiro E agora vou ensinar como é que se coloca o nível do personagem Como podem ver está nível 1 Não consigo Não consigo Não consigo Comprar nada Não consigo Comprar nada Então vamos lá alterar o Sair do desktop Ok Vamos onde estávamos Vamos aqui Aqui Para percentagem app data Percentagem Vamos a data Local Vamos ao local Vamos ao local Eu utilizo o visual studio Podes abrir com o bloco de notas Podes abrir com o que quiseres Aqui vamos modificar algumas coisinhas Como podes ver está Estamos no dia 1 Quanto level Quanto level Quanto level store Quanto level store Pá vamos pôr 100 Vamos pôr 100 Não sei se dá para pôr 100 Vinha Storage level Não é preciso nada E cá em cima também podemos Já Isto é uma story box Não faço ideia o que é Mas Acho que vou testar o que é Para ver o que é Ora Level storage Podemos pôr 5 Podemos pôr 5 Podemos pôr 5 E tá Lá em baixo o nível Do personagem Nível 100 Aqui podemos pôr 0 Aqui podemos pôr 0 E cá em cima O nível do Agora vamos abrir o jogo Vamos abrir o jogo Vamos abrir o jogo Agora continuar Como podem ver estamos a nível 100 Ok Vou comprar tudo Já temos também aqui O armazém aberto Ok Tem que saber a loja Para aquilo Abrir Ok Ok Então aqui Temos que alterar aqui Uma coisinha Aqui no player Agora Agora Aqui True Deixamos sair Deixamos sair Deixamos sair Para o restock E vou gravar aqui Ctrl S E agora Vou abrir outra vez E agora vou abrir outra vez aqui E agora vou abrir outra vez aqui Agora continuar Ok Está aberto Ali abres e fechas a porta E assim E aqui também deve estar para abrir e fechar a porta Deixa lá Isto do mystery box O que é que será? Opa Vou pôr 3 Ok Isto é se eu quiser que a loja entre logo a funcionar Isto é mystery box Eu vou pôr para ver o que é Tem que sair do jogo E voltar a entrar Será que Não sei Será que Eu ao comprar uma caixa Está tudo certo Tutorial Abre a loja Opa Certo Deixa eu ver uma coisinha Para Eu aqui consigo comprar agora todas as expansões Todos os produtos Expansão Consigo comprar todas as expansões Contratar Ah ok Para contratar aqui os Os caixas Os caixas Vamos aqui Calma Ok Vou pôr Vou gravar Salvar Vou fechar E agora vou pôr aqui Que fiz 3000 Ok Vamos abrir isto outra vez Agora continuar Ok 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 Agora a gestão Está tudo aberto E agora já consigo Já consigo Contratar os 4 empregados 4 empregados 4 empregados 2 3 4 caixas Consigo ter 4 caixas Para fora Tem que comprar Não é Mercado Imóveis 1 2 3 Vou pegar o meu 4 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 16 15 E vamos pô-lo aqui, vamos pôr aqui, e aqui, não há mais nada para aumentar, deixem-me ver, o banco também não é preciso, gestão, é só mesmo contratar os repositores, a comprar 20 partilheiras, e tens os repositores também a funcionar, pois é, agora a partir daqui metes isto no zero, metes aquilo no zero e tentas ficar rico, já com tudo desbloqueado, Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí